Agora! Agora é a hora do rush! Capricha aí, Jabá! Deus é mais! Oba! Oba! Ô, bicho, mano! É, Jabá, ela vai pular, a hora que solta, ela vai pular. Solta um pouquinho, Marcos. Dá pra você não vir pra cá, Jabá, em cima aqui. Esse é o meu sobrinho corajoso. Vai soltando, Marcos. Ela já não vai pular, mãe, não. Aí, ó. Segura a bicha aí, Jabá. Segura firme, segura firme. Vira a cara dela pra lá, pra não vir pra cima de nós aqui, senão vai pegar nós aqui. Não, não, vai tranquilo. Vai, princesa! Vai, princesa! Ô, princesa! Ô, princesa! Vai, princesa, vai! Segura, Jabá! Vai, Jabá! Vai, é um bom, tá brincado. Vai! Vai! Cortar a corda, né? Vai! Vai! Ô, Jabázinho! Oba! É isso aí, Jabá! Munta de novo! Munta de novo, Jabá! Munta de novo! Esse cara é macho, bicho! Não, munta aí mesmo, cara! Munta aí mesmo! É, mas ela segurou bem aí, Jabá! Bom, ele vai tentar montar de novo o nosso peão aí. Não, sai daí! Vai daí! Vai pra lá, cara! Vai lá, vai agora! Ó, pá! Vai lá, Jabá! Segura, Jabá! Segura, Jabá! Segura! 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 Ela já acostumou, já, Jabá! Vixe, a sela correu, cara! Vai ter que ajeitar a sela de novo! Amei! Vai deitar, meus filhos! É! É um descarco! É! 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 Ó, bicho! Vem! Vai! Vai, meus filhos! Vai, já vai, normal! Vai! Vai deitar, meus filhos! Sai! Não, pode deixar! Já vai tirar a meta! É só pra ele não aprender a morder, entendeu? Tá! É! Ó, lançou já! Já não quer mais pular! Não, pode deixar! Não, pode deixar de bater, né? Aí, ó! 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 Uhul! É aquela vez, no chão, tá vendo? Para que a palha de pular, né? Vai, já vai! Ah! Puxa, puxa! Já não pula mais, né? Para que ele monta em cima! Esse cachorro levou um poço e vocês vão ver só. Vamos lá. Vai pular de novo Você viu a mesma coisa com a rédea Se eu tivesse visto que não ia puxar Ela ia ficar perdida Olha o barrigueiro Vai ver como está com o surto Se você está em cima Vamos morrer também Vai ver como está com o barrigueiro Vai lá atrás do barrigueiro Nossa Aí macho Vai ver como está com o barrigueiro Vai ver como está com o barrigueiro Vai ver como está com o barrigueiro